Boa tarde, me chamo Feuza, sua fundadora do site Get Found With Views, que trata em ajudar fotógrafos a serem encontrados online utilizando ferramentas de SEO, que em inglês é Search Engine O SEO em português quer dizer que existem formas e maneiras do qual coisas que nós podemos fazer com o nosso blog, com o nosso site, com qualquer presença online que você tiver para você auxiliar as ferramentas de buscas. Então, primeiro passo, o que são as ferramentas de busca? As ferramentas de buscas exemplos, a primeira que todos nós gostaríamos de ser encontrado se chama-se Google, Google com. A segunda tem outras também, tem a Yahoo, aqui tem o Bing e também temos o YouTube, que hoje em dia é considerada a segunda maior busca de ferramenta. Então, quando alguém, por exemplo, vai buscar um fotógrafo em São Paulo, por que que essas pessoas aqui vão ser encontradas primeiro ou não? São vários fatores que determinam o ranking, ou seja, como que vai ser o ranking de o que o Google vai mostrar, porque o Google só pode mostrar até 10 posições e isso vai variar de acordo com muitos fatores. Na verdade, o Google usa mais de 200 fatores para fazer o ranking do seu site ou do seu blog. Então, eu vou começar uma série de vídeos para ajudar você aí, que é fotógrafo, ou talvez você mexe com o vídeo, ou você é artesão. Essa série de vídeo é um pouco bem básico, assim, eu português não é 100%, porque eu fui criada aqui nos Estados Unidos e também a minha, a forma que eu aprendi o SEO foi bem eu mesma, sozinha, que minha história que eu comecei com fotografia seis anos atrás, eu não tinha dinheiro de me promover, então fui aprendendo com Twitter, com social media e o SEO caiu no meu colo e eu quis aprender mais. Só que quando eu quis aprender mais, eu vi que era uma coisa bem técnica, aí eu desenvolvi uma técnica que é bem, que eu chamo de gameplay, um pouco, que é bem do dia a dia, é para a mãe, é para o fotógrafo que não tem tempo para realmente entender partes mais técnicas, mas ainda quer aprender o básico para saber como ser encontrado online. Então, eu espero que isso vai te ajudar e que você possa me seguir no Twitter, é Feuza, F-E-U-Z-A, e também estou muito feliz que eu vou sair no Brasil, no núcleo, palestrando sobre outro tópico, mas vai ser no Uar em Brasil, em abril, 16, me aguardem aí. Um beijo, um abraço, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. O que é SEO?